Música Um velho calção de banho Um dia pra vadia, um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar, depois na praça cai em mim Sentei preguiça no corpo e numa esteira de vinho Bebendo uma água de coco, é bom Ao sol matar de Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ao fim do mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passar matar de Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ao fim do mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rolo E com olhares que sinto No encontro de céu e mar Bem devagar Bem devagar Tchau, tchau